Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amália e estou hoje aqui em frente ao Clube Três Marias para a gente conversar um pouquinho sobre independência de mandato. Dialogar é parte fundamental do exercício parlamentar. Sentar, conversar, debater, apresentar o projeto, o que não pode acontecer é uma negociação, uma troca de favores em Toma Lá, Dacá. Isso é inadmissível. O que muitos parlamentares fazem é, para conseguir aprovar os seus projetos, fazer essa troca de favores, indicação de pessoas para trabalharem na prefeitura, nas secretarias, e isso faz com que o parlamentar perca a sua independência. Porque uma das principais funções do vereador é fiscalizar o prefeito. E como que ele vai fiscalizar o prefeito se ele tem esse acordo de troca de favores com a prefeitura? Então isso não pode acontecer. Esse é mais um dos meus compromissos com você, fazer um mandato independente, pensando sempre no bem da população. O meu nome é Amália Tortato e o meu número é 30234.